Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Já vai deixando o seu comentário, o seu like, que é de extrema importância pro canal. E por favor, gente, compartilhe o vídeo, tá bom? Projeto de hoje, pano de prato. Essa semana vai ser só pano de prato, tá? Só na nossa live, no domingo, que vai ser um outro projeto, que tão pedindo aí pra mim, e eu vou fazer na live do domingo. Gente, lista de material todinha na descrição do vídeo, o link de como fazer esses lacinhos maravilhosos, também na descrição do vídeo. E o link de um vídeo como fazer bainha detalhado, também vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tá? Vamos lá, ó. Aqui, para o barrado, eu estou com um quadrado de 34 por 34, tá? Nós vamos fazer o barrado com este quadrado. E dá-lhe tesourada aqui, né? Ai, quer dar um oi aí, produção? Esqueci da produção. Então, um oi pra vocês. Ai, desculpa, produção, eu esqueci de você. Ó, gente, estou aqui com um quadrado de 44 por 44, 44, ó, 34 por 34, tá? Escolha uma estampa que não tenha lado, tá, gente? Que fica mais fácil aí pra você, tá bom? Ó, vou posicionar ele bem no canto aqui do meu pano, tá dando pra ver certinho, produção? Aí, vou pegar essa pontinha aqui, ó, e vou dobrar, ó. Tá vendo, ó? Agora que são elas. Lá no prato, meu marcador azul. Agora que são elas. Agora que vai entrar a tesourada da Mari. Que eu quero um detalhe aqui no meio, ó. Deixa eu pegar a minha fita aqui pra dar pra vocês com precisão. Da ponta pra dentro, lembrando que meu tecido tá dobrado, vou marcar 10 centímetros, ó. Aqui embaixo também. Já aí, já traz as meninas pra cá, porque olha lá, ó. Aqui embaixo também, 10 centímetros. Lembrando, meu tecido está, ó, dobrado, ó. Estou riscando lá do avesso, tá? Aí, aqui, ó, vou unir esse ponto a esse. Mas, eu vou dar... Eu vou fazer uma curva, ó. Tá dando pra elas vir aí, produção? Que é azulzinho, né? Aí, dá pra elas ver, né? Ó, fazer uma curva, ó. De um ponto a outro. Aqui no meio dessa curva, 7 centímetros, tá? Pra poder ficar mais fácil aí pra vocês. Aí, eu vou vir aqui, ó. E vou recortar. Ó, esse pedacinho aqui que sobra, gente, dá pra fazer um dos laços, tá? Aguarda que tudo é aproveitado. Ó, aqui eu vou abrir, ó. Tá fechado, certo? E aqui em cima também. Ó, aí, eu vou dobrar as duas pontinhas, ó. Pra mim arredondar as duas juntas. Pra ficar igual, né? Os dois lados. Ó. Aí, é coisinha mínima, gente. É só questão de acerto, tá? Aí, eu vou abrir, ó. Tá vendo que lindo que ficou esse recorte aqui? Aí, você tanto pode... Ah, e que eu tinha pensado outra coisa, mas assim vai ficar bonito, né, produção? Uhum. Aí, eu tinha pensado em pôr esse lado aqui, ó. Aqui em cima, ó. Pra fazer dois detalhes, ó. Tá dando pra elas ver inteiro? Ó, duas opções. Ou você coloca... Ah, eu vou fazer do jeito que eu já tinha pensado. Eu pensei nesse modelo aqui, ó. Tá dando pra elas ver? Tá. Melhor assim. Ficou mais diferente, mais bonito, né, produção? Ó, tô criando junto com vocês, gente, o modelo. Ó, eu que tinha pensado nisso aqui. Vou fazer o que eu já tinha pensado, tá bom? Produção, liga o ferro aí que a gente vai usar ele. Por favor. Deixa eu ver como é que tá a imagem aí pra elas. Ai, tá linda. Vai ficar lindo esse modelo, gente. Lindo de viver. Que que eu vou fazer? Que eu pedi pra produção ligar o ferro. Eu vou vincar... Aqui, ó. Essas duas laterais aqui, eu vou vincar assim, ó. Tá? Nos dois, ó. Vamos lá no ferro? Vira elas aí, produção. Ó. Aí, eu vou virar, gente, meio centímetro já é o suficiente, tá? Tô usando o tecido hoje, o tecido tricoline mista, tá? Fecha a porta, por favor, produção. As meninas já tão aqui? Ó. Tá vendo? Gente, ó. Modelo novo. Vale muito a pena. Modelo lindo, lindo. Vocês vão ver que coisa linda que vai ficar. É de pirar. É de pirar nesse canal com essas tesouradas da Mari. Vou dar uma dica. Você que refaz pra vender, antes de você virar aqui, você faz o molde no papel pardo, tá? Porque se você fazer outro, outra peça, não vai ficar igual, tá? Então, sempre que eu fazer vídeos de panos assim com esses recortes, você já faz o molde, tá? Porque senão depois você não consegue. Produção aqui pra máquina. Não consegue fazer igual. Ah, não. Aqui primeiro, ó. Não é lá na máquina do meu. Primeiro é aqui. Que nós vamos, ó, finetar aqui, pessoal. Apesar que eu pedi pra vincar dos dois lados, mas eu acho que só a lateral aqui, ó. Porque aqui embaixo nós vamos dar acabamento ainda com o viezinho, tá? Então, é só na lateral aqui, ó. Deixa eu passar. Pra lá, meu filho. Deixa eu passar aqui rapidinho, ó. Pra tirar a marca que eu fiz. Que é só a lateral, tá, gente? A lateral de cima. Lembrei que aqui embaixo vai o viés. Deixa eu pegar aqui meus alfinetinhos. Pra me alfinetar aqui, ó. Essa pontinha, esse biquinho aqui do meu pano, eu vou tirar, tá? Depois eu refilo ele. Porque ele tá uma pontinha ali que eu não quero ela. Ela não tem necessidade nenhuma dela aqui. Vídeo aí, os vídeos tão saindo um pouquinho mais longos, gente. Mas tá tudo na íntegra pra vocês. Como que nós vamos dar acabamento nesse detalhe aqui, ó? Com isso aqui, ó. Tá, ó. Eu vou vir aqui, ó. Certo? E depois a gente vira pra cá. Só pra vocês entenderem, tá? Ali, deixa eu colocar já o daqui, ó. Que é o mesmo... Probleminha ali do de baixo. Não precisa vincar os dois lados. Porque ali em cima ainda vai o acabamento, ó. Tá? Com o viés. Então, vinca só a lateral que tá com bainha, tá? Que o pano aqui tá com bainha. Aí, só essa lateral a gente vinca no ferro meio centímetro, ok? Aí, o restante não tem necessidade. Depois nós vamos dar acabamento nessa turma aqui, ó. Olha que coisa linda. Que pano lindo que vai ficar, viu? Um luxo. Agora sim, nós vamos lá na máquina, produção. Já vou levar esses que nós já vamos usar. Vem pra cá rapidão. Agora eu vou passar uma costurinha, gente, na volta toda dele. Só pra prender, tá? Ó, não vou nem dar retrocesso aqui, que depois vai ter o acabamento, ó. Vai acertando aqui na hora de respirar, né? Na beiradinha, tá, meus amor? Essa lateral aqui faz bem bonitinha que tá dobrada, porque já é o acabamento, tá? Essa pontinha aqui, ó, eu vou virar ela pra dentro, tá? Então, ela já fica aqui, ó, com o acabamento, essa pontinha. Porque é sempre difícil dar acabamento nessas pontinhas. Tá dando para elas verem certinho, produção? Tá. Tá bem de pertinho? Uhum. Ó, aqui eu tô passando essa costura só pra firmar, tá? Porque nós vamos dar acabamento aqui ainda. Aqui, ó. Mesma coisa eu vou fazer lá embaixo. Com detalhe de baixo, ó. Tá? Retrocesso pra começar. Aí, eu vou tirando os alfinetes, né? Porque já vou costurar, né? E vou acertando bem certinho aqui a lateral, ó. E essa lateral aqui já é o acabamento. Não vou fazer mais nada nela, só pra cá. Aqui, ó. Vou dobrar a pontinha, igual eu fiz lá no outro lado. Vai sempre mantendo o pano esticadinho, tá, gente? Pra vocês não se perderem. Pra não ficar torto também, né? Ó. Pano de prato, modelo novo aí, tá? Samara e tarteira, que eu vou dizer pra vocês, viu? Minha tesoura, por favor, produção. Eu vou acertar esse biquinho aqui, ó. Vou tirar ele fora. Deixar ser a gente com barradinho, ó. É uma coisinha de nada, gente. Pode acontecer aí com vocês. Vocês já vão saber como fazer, tá, ó. Aí, nós já vamos dar acabamento nessa parte. Aqui, eu tô com tecidinho. Eu não me lembro o comprimento, mas é quatro de largura, tá? Vai tá tudo aí na descrição do vídeo. Certinho pra vocês, ok? E aí, nós vamos dar acabamento aqui, ó. Vou virar aqui, tá dando pra elas ver? No comecinho aqui, ó. Eu dobro um pedacinho. Porque já tem que ficar com acabamento aqui em cima. Lá embaixo não precisa, tá? Ó. Eu venho desde aqui do comecinho, ó. Deixa eu pôr a linha lá pra trás. Ó. Começo com retrocesso. Aí, eu venho seguindo aqui, ó. O detalhe do barradinho. Na largura do pezinho da máquina, tá, gente? Ó. Pra dar acabamento aqui nessa parte. Pode ser também com viés, com um passafita com fita, tá, gente? Como é o tecidinho, a gente consegue ir virando ele certinho, tá, ó? Embaixo aqui não precisa, é, você dobrar igual no começo, que a gente vai pôr o viés aqui ainda, pra tá dando acabamento, tá? Ó. Passei a primeira costura, aí eu vou virar, ó. Ó. Percebe? Aqui eu vou começar a costurar, ó, na lateralzinha aqui, tá? Com retrocesso. Vou fazer com a linha branca mesmo, que não vai ficar tão berrante assim, não. Vai ficar bom aqui. Mas, dependendo do tecido que você escolher, aí tem que trocar de linha e pôr da cor do tecido, tá bom? Ó, aí eu só vou virando, ó. Costura na beiradinha. Aí, a mesma coisa, mesmo processo. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou, ó. Tá vendo? Depois a gente vai ali no pé, dá uma passadinha aqui, ó, fica bem certinho, tá? Mesmo processo, ó. Nós vamos fazer agora aqui em cima, ó. Outro lado. Aqui em cima sempre eu tenho que dobrar, né, ó. Meio centímetro, que eu preciso que fique já com acabamento. E vou fazer igualzinho o fio do outro lado, ó. E processo. Postura da largura na largura do pezinho da máquina, ó. Ó, mesmo processo lá de cima. Finalizando o retrocesso. Revolta aqui em cima, ó. Já tira essa linha aqui. Aí, a mesma coisa, ó. Viro pra cima. Começa a costura da lateral. Pra dar acabamento aqui, ó. Vira a pontinha pra dentro. Tá ligado, né, produção? Tá. Tá. Ai, que ali ficou uma costurinha um pouco mais larga do que na beiradinha. Eu gosto bem na beiradinha, que eu acho que fica mais bonito. Posiciona elas lá no ferro, produção rapidão. Aí, nós vamos dar uma passadinha pra ficar bem certinho. Ferro e costura anda junto, tá, gente? Que lindo esse detalhe que ficou, viu? Que chique. Ficou luxuoso. Eu ainda nem finalizei. Ó, vou tirar a linha aqui já, já. Que luxo mesmo. Olha. Olha que lindo isso. Tá dando pra ela ver certinho aí? Tá. Olha que coisa mais linda. Aqui em cima já ficou com acabamento, ó. Tá vendo? Aí, aqui embaixo, nós vamos dar acabamento com o viezinho. Vamos lá pra máquina. Aí, eu acho que eu não cortei ganchinho pra esse. Ó, gente. Dobra meio centímetro lá do avesso do pano com direito do meu pedacinho de tecido, tá? Ó, retrocesso pra começar. Aí, eu venho a costura reta, ó. Largura do pedinho da máquina, ó. Aqui embaixo, ó. Eu finalizei, viro o excesso. Ó, aqui que passou a pontinha marrom, ó. Eu já tiro ela fora, senão ela vai me atrapalhar. Ó, aqui também, ó. Aí, eu já venho aqui do outro lado também. Que daí, na hora de virar, eu já vi os dois juntos. É o mesmo processo, tá, gente? Dos dois lados. Vídeo sem corte, tudo na entrega aí pra vocês. Pra quem é iniciante, quer aprender, é um prato cheio, viu? Processo pra finalizar, tá, gente? Vou tirar só um tiquinho de nada aqui, ó. Senão vai ficar muito grosso na hora de eu virar, tá? Agora, a gente vira pro lado direito, ó. A junção dos dois. Eu jogo pro lado do meu viés, tá? Não vou refilar. Aqui, eu dobro um pedacinho, meio centímetro, ó. O restante, eu venho cobrindo a primeira costura, tá? E aqui, a gente tá dando acabamento, ó. Reprocesso pra começar. Aqui, eu usei o mesmo tecidinho que eu usei pra fazer o barrado, tá? Poderia ser do... O poazinho aqui, marrom. Que ficaria muito bonito também. Mas eu quis usar o poazinho só mesmo pro detalhe ali. Aqui, eu já venho aqui no final, ó. Já dobro. Já finalizo tudo certinho. Finalizo com o retrocesso. Tirar as linhas. Agora, vamos virar o outro lado. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou, ó. Tá vendo, ó? Olha que coisa mais linda, gente, de barrada. Aí, o mesmo detalhe, ó, do lado oposto. Show de bola, viu? E não gasta tanto material assim, não. Vocês viram o tanto de tecido que eu peguei? E ainda, o que eu recortei, dá pra fazer um laço ainda, ó. Quem andou perguntando dos inquilinos? Vocês estão escutando os inquilinos aí? E aí? Estão fazendo o aço hoje? Está dando pelas vias certinho, produção, que eu estou fazendo? Sempre finaliza com retrocesso, tá, gente? Olha que lindo isso. Que show. Olha que pano mais luxento. Olha. Aí, agora aqui, ó. Eu fiz dois lacinhos. Eu vou colocar os dois aqui, ó. O que você acha, produção? Aqui, ó. Aqui, ó. Um só. Os dois. Acho que eu vou pôr um só aqui, ó. Vai ficar lindo. Aqui, esse aqui, eu coloco no ganchinho de pendurar. Do outro lado? É. Ai, vai ficar show, hein? Nas duas. Vamos lá. Depois eu costuro o meio, tá? Eu ainda tenho que fazer o ganchinho, que eu não fiz. Eu não cortei, ó. Retrocesso de um ladinho. Um. Aí, já vem aqui do outro lado, ó. Depois eu costuro o meio com a agulha de mão, tá, gente? Não esqueça. Eu poderia até ter feito dois igual a esse. Mas eu fiz um marrom no poá e outro no... Ó, que lindo. Show. Show, show. Vou colocar bem aqui na curvinha onde eu... Deixa eu ver aqui o outro. Aqui mesmo. Produção, me dá esse... Um tecido aí, ó. Não, o outro. Primeiro que tá em cima, lá, ó. Pra mim tirar o ganchinho de pendurar. Esse aí. Misturar o meinho, só que falta, tá, gente? O ganchinho eu gosto de tirar sempre 18 de comprimento, ó. Tá certinho aqui esse pedaço que eu tirava. Por 3,5 de largura, tá? 18 por 3,5. Vamos fazer aqui o ganchinho de pendurar, ó. Dobra até o meio, o outro lado até o meio, junto os dois. E a gente passa a costurinha na beiradinha. Eita, com os inquilinos tão fazendo festa hoje, hein? Olha. Estão aí, ó. As menina tava perguntando deles, que eles não apareceram mais. Tá aí. Só tem 40 pardal, só. Lembrando que eu não tenho nada preso aqui em gaiola, não, viu, gente? Ficou solto aí. Ficou solto aí, ó. Ficou solto aí, ó. Marquei o meio do pano de prato, ó. E vou colocar o ganchinho no meio. Dou um retrocesso. Mais um retrocesso na beiradinha da bainha. E tá pronta essa belezura de hoje. Me surpreendeu, viu? Ficou mais bonito do que eu imaginava. Olha isso. Ó. Vou levar na mesa ali, né? Dá pra ver melhor, né, produção? Vem cá. Olha isso, gente. Olha que top das galáxias. Gente, ó. Vou dar uma dica pra vocês. Um caminho de mesa. Nesse modelo aqui, muito lindo vai ficar. Deixa eu ver como tá a imagem pra elas. Ai, que show de bola. Olha que coisa mais linda, gente. Que pano de prato mais luxento da vida. Olha isso aqui. Ai, tá lindão demais, viu? Ai, quer dar tchau aí, produção? Tchau, tchau. Um tchau, tchau, amores. Olha que lindo isso. Até nossa próxima aventura. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem de novo, ó. Até nossa próxima aventura. Nossa próxima arte, tá bom? Amei o resultado de hoje. Ficou muito chique. Ficou muito lindo. Ó. Beijo, beijo. Até a nossa próxima aventura. Nossa próxima arte, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.